E aí, complementando, porque eu realmente estou indignado com as respostas que eu estou vendo, para que vocês querem uma arma? Minha pergunta é essa, para que vocês querem uma arma? Provavelmente vocês vão ficar com a arma no coldre e não vão ter a coragem de sacar essa arma no momento correto e oportuno. A desculpinha, ai, não defendi a minha mulher e os meus filhos porque eu não tinha uma arma, o Estado não me permite ter uma arma, então eu corri, larguei minha esposa e meus filhos para trás, eu fui inteligente, por que eu ia ser roubado, ai, junto com a minha mulher e com os meus filhos, se eu podia escapar? É simplesmente assustador e eu continuo cada vez mais assustado. Vocês tiveram, vocês sofreram uma lavagem cerebral e nem perceberam. Vocês se tornaram fracos, covardes, pusilâmenes, uns bostas, uns cagões. Não é a questão de sair no braço com alguém que está armado. Não que isso não pudesse acontecer se, por exemplo, alguém tentasse pegar a minha família, mesmo eu estando desarmado. Ah, porque você tem arma. Vai para a puta que te pariu. Não, é porque eu não sou cagão. Eu não preciso de uma arma para pelo menos tentar defender a minha família, a minha esposa e qualquer mulher que esteja perto de mim.